Capítulo 2 – A educação e seus processos Introdução ao processo de aprendizagem De acordo com o Piaget, de 1896 a 1980, aprender é uma forma de interpretação pessoal do mundo. Isso quer dizer que a aprendizagem é uma atividade individual e ativa, com base em experiências. Foi esse estudioso quem primeiro chamou a atenção para a importância do conhecimento prévio. O processo de aprendizagem é complexo. Existe um número enorme de variáveis que podem beneficiar ou prejudicar os estudantes. Portanto, jamais eu daria conta de expor todas elas neste trabalho. Dessa forma, para apresentar a você um panorama do tema, tive que selecionar temas e métodos que já funcionaram comigo e que funcionam com os alunos que utilizam o método Já Entendi. Vou iniciar essa parte de minha exposição defendendo a ideia de que qualquer conhecimento prévio é importante. Na verdade, a aprendizagem é determinada por muitos elementos, mas um deles se sobressai em relação aos demais. Geralmente, aprendemos melhor sobre algo que já sabemos alguma coisa, pois a partir desse conhecimento prévio, criamos associações espontâneas. Por isso, quanto mais sabemos, mais podemos aprender, pois teremos muito conteúdo para associar. Fica muito mais fácil para a mente compreender novas coisas no contexto de coisas já aprendidas. O conhecimento concreto, principalmente aquele associado à experiência por meio de exemplos ou de história pessoal, possibilita a fixação das novas ideias da seguinte forma. As coisas que não sabemos são relacionadas a coisas que já sabemos. Vou dar um exemplo. Se eu passei muito tempo lidando com hortas e jardins em minha infância, ao pegar um conteúdo técnico sobre botânica, provavelmente conseguirei fazer alguns links com os conhecimentos prévios que adquiri. Na aquisição de conhecimento, temos basicamente três passos. Ler. Por meio da leitura ocorre a aproximação com o conteúdo, que pode vir em forma de textos, cálculos de exercícios, resolução de problemas. Organizar. Nesta fase, é fundamental que você encontre a melhor forma para organizar as suas leituras. Podem ser resumos coloridos, fichamentos, mapas mentais, ou tudo isso junto. Quanto mais seus sentidos forem estimulados nessa fase, melhor. Assimilar. Este é o momento da memória criar e reter o conteúdo. O momento-chave de sua aprendizagem. Ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. E Manuel Kant. Conhecimento prévio. Aquilo que já sabemos é a ponte para a construção de um novo conhecimento. As estruturas mentais da memória, ao se encontrarem com as novas informações, contribuem para a elaboração de outras mais novas, tornando o conhecimento prévio mais complexo. O conjunto de saberes que a pessoa traz consigo é uma contribuição essencial ao aprendizado. Pesquisadores da psicologia da educação defendem que a mente não foi especialmente adequada para pensar e elaborar fatos mais complexos, pois tal atividade é lenta, cansativa e incerta. Segundo essa linha de pesquisa, isso faz que o pensamento não guie o comportamento das pessoas na maioria das situações. Ao contrário, nós confiamos na memória, deixando para ela a função de realizar ações que já foram alcançadas antes. Vou explicar melhor. Imagine que todas as vezes que você fosse realizar uma tarefa simples, como ligar a televisão, tivesse que aprender novamente qual botão apertar. Isso seria muito desgastante para o cérebro. Por esse motivo, cada vez que ligar a televisão, você agirá automaticamente, sem pensar, e apertará direto o botão certo, sem desgaste nenhum. Entretanto, mesmo com algum esforço, nós achamos o pensamento bem-sucedido prazeroso. Gostamos de solucionar problemas, entender ideias novas, enfim, gostamos de novidade. Sendo prazeroso, nós procuramos por algumas oportunidades para pensar, escolhendo alguns problemas desafiantes e, ao mesmo tempo, solucionáveis. Ou seja, somos seletivos. Não buscamos prazer em problemas que não têm solução, nem naqueles fáceis demais para solucionar. Para conseguir sucesso na resolução de problemas, precisamos, geralmente, de informação adequada, espaço na memória de trabalho e procedimentos contidos na memória de longo prazo. No próximo capítulo, você saberá do que se trata esses dois tipos de memória. A ciência e a inteligência do mundo. A arte, o seu coração. A informação necessária para a resolução de problemas pode vir da memória de longo prazo. Lá ficam armazenados os fatos que você memorizou. Esse tipo de informação chama-se conhecimento prévio. Vou apresentar um exemplo bastante óbvio de conhecimento prévio necessário. Esquerda e direita. Se você não souber qual dos lados é a direita ou a esquerda, fica difícil receber a informação de um caminho em uma rua. Você provavelmente ficará confuso. A partir do conhecimento prévio, você juntará pedaços separados de informação, tornando possível realizar uma operação muito importante na aprendizagem, chamada agrupamento. Agrupar informações é uma vantagem na aprendizagem, pois podemos armazenar mais coisas na memória de trabalho se elas forem agrupadas. Isso torna mais fácil a relação entre ideias e, dessa forma, a compreensão. Veja algumas outras vantagens importantes de conhecimento prévio aplicados no dia a dia, como alguns exemplos. O conhecimento prévio fornece vocabulário para nossa comunicação. Viajar para algum país tendo conhecimento básico do idioma nativo facilita muito a vida do viajante. O conhecimento prévio permite que você complete lacunas que muitas vezes não são fornecidas em instruções. O conhecimento prévio permite o agrupamento de informações, aumentando o espaço na memória de trabalho. Agrupando informações é possível relacionar características e contribuir para aliviar o peso do excesso de itens em uma lista de supermercado, por exemplo, matinais, achocolatado, biscoito, bolo, café, chá, cereais, geleia, mistura para bolo, mel, pão de forma, pão francês, outro. Em latados, atum, azeitonas, creme de leite, cogumelo, ervilha, extrato de tomate, leite condensado, milho verde, molho de tomate, palmito, sardinha, outro. O conhecimento prévio facilita relacionar ideias e direciona a interpretação de sentenças ambíguas. Ao comprar uma roupa, você verá uma etiqueta como a seguir, com instruções de lavagem, e conseguirá relacionar os ícones ao procedimento. A ideia é, sempre que encontramos um arquivo já formado em nossa mente, arrumamos um gancho para o seu armazenamento. Se esse gancho estiver guardado em sua memória, no futuro ele poderá ser resgatado facilmente. Ao ser resgatada da memória, a informação pode trilhar caminhos já percorridos anteriormente, e a recuperação de conhecimento será simples e rápida. Isso não tem nada a ver com decoreba. Um livro aberto é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora, Voltaire. Dica. Podemos dizer que o cérebro é maleável. Isso se dá pela possibilidade de reorganização interna, devido às mudanças externas. A cada experiência vivida, o cérebro se modifica. Um dos grandes fatores do desenvolvimento cerebral humano é a comunicação. Lembre-se, se você não aprende um conteúdo, provavelmente não encontrou nenhum gancho nos arquivos já formados para juntar com a nova informação. Portanto, não adianta insistir no mesmo tipo de estratégia. Nesse caso, use abordagens diferentes. Estimule outros sentidos. Vou contar um fato que ocorreu comigo. O único meio de fortalecer um intelecto é não ter uma opinião rígida sobre nada. Deixar a mente ser uma estrada aberta a todos os pensamentos. Quando eu estava estudando para o mestrado, tinha que compreender os conceitos de um filósofo chamado Immanuel Kant. O livro que eu tinha que ler era enorme, cheio de informações sobre as quais eu não tinha a menor ideia. Eu não entendia nada. Aquele livro era totalmente inalcançável para a minha capacidade da época. E tive que encontrar uma estratégia para encará-lo. Decidi voltar um passo atrás e retomar os conceitos iniciais do filósofo, memorizando os pontos principais. Ou seja, minha estratégia foi fabricar ganchos com conhecimento prévio. Com esse conhecimento assimilado, escrevi pequenos lembretes e sempre que chegava a eles, no texto do livro, relia os pequenos resumos que tinha feito. Usando essa estratégia, consegui resolver a situação que até aquele momento parecia impossível. O covarde nunca começa. O fracassado nunca termina. O vencedor nunca desiste. Norman Vicente Piala O covarde nunca começa. O fracassado nunca termina. O vencedor nunca desiste. Norman Vicente Piala Pirâmide do aprendizado O pedagogo americano Edgar Daly ficou conhecido por sua famosa Pirâmide da Aprendizagem, feita a partir de suas pesquisas sobre as instruções visuais e auditivas. Ele propõe que o processo de aprendizagem é potencializado quando praticamos o que aprendemos e quando falamos sobre o nosso conhecimento. A dinâmica da metodologia já entendi. Por ser um método de educação online, procurar evitar técnicas de aulas expositivas, aquilo que chamamos de aula professor câmera. É preciso muito mais dinamismo nas aulas, quando o aluno está em frente ao computador ou de uma televisão. Em minha opinião, o conteúdo precisa ter emoção, cor e movimento para reter a atenção e produzir conhecimento. Mas mesmo estudando em livros e apostilas, você pode transformar os textos em algo mais animado, colorido e cheio de vida. A imagem anterior é a Pirâmide da Aprendizagem. Desenvolvida em 1946 pelo professor Edgar Daly, ele pesquisou o índice de retenção da informação nos alunos a partir de diferentes métodos de aprendizagem. De acordo com o resultado das pesquisas, após duas semanas do contato com o conteúdo estudado, o professor Daly dividiu o índice de retenção da seguinte forma. Assimilamos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que falamos, 90% do que praticamos. Vou desenvolver um pouco cada um dos degraus da pirâmide para que você possa utilizar os métodos que melhor se adaptarem ao seu estilo de aprendizado e que, ao utilizá-los, resulte em memorização. E outro conselho, sempre que possível, utilize mais de um método ao mesmo tempo. Dica, uma estratégia interessante de memorização é encontrar um meio de unir, através de imagens, todas as informações que precisa guardar. É como se você criasse um filme em sua mente. Ler, a leitura por si só tem pouca efetividade quando o objetivo é fixar um conteúdo. Por esse motivo, minha dica é que você faça a leitura acompanhada de resumos, grifos e mapas mentais com palavras-chaves. Ouvir. Ouvir uma palestra ou um podcast tem o poder de relaxar, já que exige pouca atenção. Além disso, produz uma interação baixa. Por esse motivo, aconselho a anotar as ideias principais da aula ou palestra, quando estiver ouvindo o conteúdo. Ver. Assistir a uma aula muito longa, seja presencial ou à distância, tem uma porcentagem baixa de retenção, pois depois de 10 minutos, sua atenção será desviada para pensamentos mais dinâmicos. Essa dinâmica também exige pouco em termos de interação. E isso pode ser contornado se, ao mesmo tempo em que assiste a aula, você fizer anotações, mapas mentais e exercícios que não prejudiquem sua atenção à exposição. Dica. Veja bem. Para anotar qualquer coisa, em primeiro lugar, você precisa ouvir ou ler a informação. Essa informação será processada pelo seu cérebro, passará por ele e, em seguida, através de suas mãos, passará para o papel. Agindo assim, você internalizou a informação, ela foi processada pelo seu cérebro e depois você a colocou no papel. Ver e ouvir. Ao aliar as duas formas de estudar, você incrementa a entrada de informação em seu cérebro, potencializando a aprendizagem. O audiovisual é um instrumento importante para a retenção de conteúdos, pois une essas duas formas de aprendizagem. Falar. Ao ouvir sua própria voz, você tem um gancho excelente em aprendizagem, mas nem sempre é fácil falar sozinho, principalmente quando falamos de temas abstratos. Mas acredite que o começo é sempre mais difícil e, com a prática, você verá que vale a pena o exercício. Ensinar. Se você não é um professor ou professora, fica difícil ensinar alguém, já que lecionar é uma das formas mais efetivas de assimilação dos conteúdos. Portanto, a saída para praticar o que você estuda é discutir com algum colega ou mesmo tentar explicar os conceitos que está estudando para alguém da família e ver se a pessoa compreende o seu raciocínio. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Carlos Drummond de Andrade Múltiplas inteligências Desenvolvida a partir da década de 1980, na Universidade de Harvard, a teoria das múltiplas inteligências procurou uma melhor definição para o conceito de inteligência, que anteriormente era apenas determinado pelo teste de QI. Howard Gardner, pesquisador, educador e psicólogo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, elaborou a teoria das inteligências múltiplas. Para esse pesquisador, os indivíduos são capazes de atuar em pelo menos sete diferentes áreas do conhecimento. As sete inteligências identificadas por ele são independentes, mas raramente funcionam sozinhas. Elas são potenciais que cada um de nós pode ou não ativar. Para você entender exatamente o conceito de inteligência potencial, farei um paralelo com as explicações que Aristóteles, filósofo do século IV a.C., apresentava sobre a temática da potência. Aristóteles explicava que uma pedra é uma escultura em potência, ou seja, a escultura está dentro da pedra, mas ainda não foi trabalhada. O menino é um pai em potencial, uma semente é um fruto em potencial, e assim por diante. Portanto, potência é uma força que existe em algum lugar, sem se manifestar, mas que pode se revelar logo que for estimulada. Portanto, imagine que, potencialmente, temos todas essas inteligências, algumas mais evidentes e outras potenciais. Vejamos quais são elas. Inteligência sinestésica, ligada à capacidade de usar o corpo e a coordenação motora, essa inteligência é mais aguçada em atletas e bailarinos, por exemplo. Inteligência espacial, percepção especial do mundo visual e manipulação espacial, muito observada em escultores, arquitetos e desenhistas. Inteligência interpessoal, habilidade para entender e responder a outras pessoas, identificando temperamentos, desejos, humores ou motivações. Essa característica é observada em psicólogos, professores, médicos e assistentes sociais. Inteligência intrapessoal, esta inteligência confere a capacidade de entender os próprios sentimentos, ideias, sonhos e necessidades, característica de pessoas altamente equilibradas. Inteligência linguística, capacidade de convencer, agradar e transmitir ideias, expressam essa inteligência os poetas, professores, oradores e vendedores. Inteligência lógico-matemática, sensibilidade para a ordem e sistematização. As características desta inteligência são evidenciadas em cientistas, engenheiros e matemáticos. Inteligência musical, habilidade excepcional para discriminar sons, tocar instrumentos, compor ou reproduzir músicas, está relacionada a músicos, intérpretes e compositores. Após essa pesquisa inicial das sete inteligências e em decorrência de outros estudos, Gardner incluiu alguns outros tipos de inteligência em sua teoria. Inteligência natural, habilidade de reconhecer e classificar a variedade da flora, da fauna e dos minerais, compreendendo melhor o meio ambiente. Inteligência existencial ou espiritual, relacionada com a ética, a religião, a humanidade e o valor da vida. Qual é a sua estratégia de raciocínio? A maioria das pessoas aprende melhor com um determinado estilo de aprendizagem. Entretanto, poderá descobrir que também tem habilidades em outras áreas. Por esse motivo, é importante abordar vários estilos de aprendizagem. Todavia, devemos nos concentrar no estilo em que nos adaptamos melhor. Na década de 1970, os psicólogos Richard Blunder e John Grinder estudaram os processos mentais de pessoas bem-sucedidas e perceberam que, apesar de serem pessoas muito diferentes entre si, utilizavam estratégias mentais semelhantes. A partir de suas observações, ambos os psicólogos desenvolveram três conceitos de estilos de aprendizagem. Visual, auditivo e sinestésico. Visual, imagens internas. Auditivo, sons internos. Sinestésico, sensações. Esses canais são diferentes entre si e cada pessoa tem suas preferências, circulando mais facilmente por uma ou por outra ao abordar o mundo. Algumas pessoas têm uma preponderância extrema em determinado canal. E por esse motivo, é importante saber de qual canal se trata para poder adaptar suas estratégias de estudo. Dica. Método é o conjunto de estratégias, técnicas de ensino e recursos didáticos aplicados de forma sistemática, utilizados como ferramenta do aprendizado. É preciso beneficiar as inteligências predominantes por meio de métodos, pois os exercícios direcionados facilitam as conexões mentais já existentes. Percepção humana. 1% paladar. 1,5% tato. 3,5% olfato. 11% audição. 83% visão. As pessoas visuais dão muita importância ao mundo organizado de forma harmônica, com ênfase nas cores, nas formas e na beleza. Essa personalidade tem muita dificuldade em estar em um mundo desarmônico, com peças que não se encaixem perfeitamente. Os sinestésicos primam pelo conforto corporal em primeiro lugar, além de seu bem-estar. Normalmente, essa busca pelo conforto os leva a estar acima do peso e a vestir-se com roupas confortáveis. As pessoas auditivas apresentam forte tendência a ter conversas internas e uma mente extremamente criativa, mas por vezes tornam-se aéreas, sua memória é boa e conseguem ser bons ouvintes. A potência intelectual de um homem é medida pela dose de humor que ele é capaz de usar. A seguir, faremos um teste para você saber qual é a sua personalidade dominante. Ela poderá fazer você usar suas habilidades ou reforçar suas deficiências. Esta informação serve como guia para orientar sua estratégia de estudos. Todavia, é bom lembrar que este teste não é científico. Portanto, você pode ter um equilíbrio entre duas ou até três formas de encarar o mundo. A. Qual é a sua impressão quando conhece alguém? 1. É só olhar para a pessoa para saber quem ela é. 2. Com algum tempo de conversa, consegue saber quem ela é. 3. Um aperto de mão diz tudo sobre a pessoa. B. Como você se comporta em uma entrevista de emprego? 4. Ensaia e programa todas as suas respostas. 5. Informa-se e pesquisa sobre a empresa. 6. Angustia-se com a possibilidade de passar mal durante a entrevista. 6. Em seus momentos de lazer, você normalmente... 7. Assiste televisão ou vai ao cinema. 8. Gosta de atividades ao ar livre. 9. Toca um instrumento, ouve música ou lê alguma coisa. 10. D. Como você escolhe seu automóvel? 10. Pelo design e estilo. 11. Faz um teste drive. 12. Pelo conforto. E. Como deve ser um bom restaurante? 13. O sabor e o aroma dos pratos são importantes. 14. Vale muito o colorido e a arrumação dos pratos. 15. Não pode ter música ao vivo, nem barulho. F. Como você prefere que seu chefe lhe dê ordens? 16. Por meio de uma conversa ao vivo. 17. Por escrito. 18. O tom de voz deve ser ameno. G. Como você se comporta de maneira geral? 19. Observa atentamente as coisas ao redor. 20. Hiperativo. 21. Fala sozinho e viaja nos pensamentos. 20. H. Como você gosta de conversar com um amigo? 22. Olhando nos olhos e vendo sua expressão. 23. Percebendo sua atitude corporal. 24. O tom de sua voz é importante. E. Qual é sua atitude ao receber e-mails? 25. Lê na hora cada um deles. 26. Dá importância à formatação e aos erros de concordância. 27. Imprime para guardar. J. Qual é sua primeira impressão ao chegar a um lugar? 28. Percebe a iluminação e não se importa com os sonhos. 29. Sente a energia do lugar na pele. 30. Gosta de lugares silenciosos. K. Como você vê as conversas na internet? 31. Os emoticons são muito chatos. Os emoticons são engraçados. Só gosta se estiver sentado confortavelmente. L. Como você se sente ao falar com alguém? 34. Não suporta-se não olhar nos olhos. 35. Importa-se com a maneira como a pessoa se dirige a você. 36. Percebe-se a afeto logo no início. M. Como você se comporta no cinema? 37. A trilha sonora é muito importante. 38. Chora com facilidade em qualquer cena mais emotiva. 39. Fala o tempo todo com a pessoa ao lado. N. Como você percebe a mudança das estações? 40. Pelo canto dos pássaros. 41. Pelas cores das plantas e flores. 42. Sente a mudança, mas não consegue explicar de que forma. Agora, chegou o momento de conferir suas respostas. Veja os números que correspondem a cada um dos canais. visual, auditivo ou sinestésico. Visual. 1, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 35, 37, 42, 44. Auditivo. 2, 4, 9, 11, 15, 16, 21, 24, 27, 29, 33, 34, 38, 40, 43. Sinestésico. 3, 6, 8, 12, 13, 18, 20, 23, 26, 30, 32, 36, 39, 41, 45. Resultado. A partir da numeração acima, conte um ponto para cada marcação. E depois some os pontos de cada um dos canais. Veja a sua pontuação para cada canal. Visual, auditivo e sinestésico. Mais uma vez, quero salientar que esse teste é apenas um indicador de tendência. Não deve ser considerado ao pé da letra. Mas havendo algum resultado em extremo desequilíbrio, tente melhorar os canais deficitários. Por exemplo, se você obteve visual 8, auditivo 0 e sinestésico 5, vale a pena prestar mais atenção ao seu lado auditivo para não perder as ligações que esse canal pode oferecer. Feito isso, procure direcionar sua estratégia para as seguintes abordagens. Visual. Recursos visuais como tabelas, esquemas, desenhos, fluxogramas, gráficos, etc. Faça resumos na forma de tabelas e gráficos. Construa imagens mentais sobre os conceitos estudados. Preste atenção nos gestos do professor e nos esquemas que ele faz no quadro. Busque apoio nas cores e nas imagens. Auditiva. Grave aulas e palestras. Grave sua voz lendo seus resumos. As gravações são mais assimiladas antes de dormir ou logo pela manhã. Escute as aulas e faça poucas anotações. Leia em voz alta. Converse com os colegas sobre os conteúdos estudados. Sinestésica. Assista às aulas dinâmicas e com assuntos alternados. Procure caminhar pelo local de estudos. Faça experimentos práticos, pesquisas, exercícios. Use técnicas de memorização que envolvam gestos. Mude de posição de vez em quando. O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Cocô Chanel. Provavelmente você já experimentou algumas dessas estratégias, mesmo sem se dar conta de suas preferências. Meu conselho é que você dê mais atenção ao seu canal predominante, mas não deixe de exercitar também os outros canais. Observe a tabela a seguir e faça mais uma reflexão a respeito de seu canal predominante para confirmar se ainda continua se identificando com ele. Soletrando uma palavra. Visual. Procura ver a palavra em sua mente. Auditivo. Pronuncia a palavra em voz alta. Sinestésico. Escreve a palavra para conferir. Falando. Visual. Usa palavras como vejo, imagino. Auditivo. Usa palavras como ouço, soa. Sinestésico. Usa palavras como sinto, carrego. Concentrando. Visual. Se distrai com movimentos. Auditivo. Se distrai com sonhos. Sinestésico. Se distrai com o que ocorre à sua volta. Reencontrando alguém. Visual. Esquece rostos, mas lembra de fisionomias. Auditivo. Esquece rostos, mas lembra do que conversou. Sinestésico. Lembra do que fizeram juntos. Contatos profissionais. Visual. Prefere conversar ao vivo. Auditivo. Prefere falar ao telefone. Sinestésico. Prefere atividades conjuntas. Durante as leituras. Visual. Gosta de cenas descritivas. Auditivo. Gosta de longos diálogos. Sinestésico. Gosta de cenas de ação. Chegando a um lugar estranho. Visual. Prefere utilizar mapas. Auditivo. Prefere pedir informações. Sinestésico. Prefere descobrir o caminho. Dicas. Se você tem tendência a ser mais visual, dê preferência a imagens e vídeos. Tenha sempre à mão papéis e canetas coloridas. Faça também muitos lembretes com conceitos importantes. Espalhe-os pela casa e troque-os de lugar de vez em quando. Se sua tendência é ser mais auditivo, repita os textos para você mesmo. Grave sua voz ou ouça podcasts. Procure ouvir gravações com textos importantes ou aulas gravadas enquanto caminha ou durante viagens. Se sua tendência for sinestésica, seu local de estudos deve ser agradável, confortável, com luz abundante e bons odores. Quando começar a se sentir cansado, levante e faça exercícios compensatórios. Porque imaginar é um exercício não só do cérebro, mas também de coração. Coração, emoção, razão. A rima perfeita, a que chamamos imaginação. Jéssica Carvalho A importância dos exercícios As funções dos exercícios na aprendizagem são sistematizá-la, fixar conteúdos, preparar a pessoa para novos conteúdos, além de aprofundar o conteúdo que já foi estudado. Essa é uma das melhores formas de se concretizar uma aprendizagem significativa. No desenvolvimento da metodologia Já Entendi, também defendo a importância de praticar exercícios. Estes, muitas vezes, são vistos como vilões e tratados por muitos estudantes com uma atividade desagradável ou uma punição. Mas o significado da palavra exercício deveria ser levado mais ao pé da letra. Exercitar o cérebro, exercitar o pensamento, as ideias, a memória. Os únicos limites de sua mente são aqueles que você acredita ter. Autor desconhecido É uma missão quase impossível tornar-se apto em alguma atividade sem prática constante, sem exercícios. Isso serve tanto para práticas físicas quanto mentais. Lembre-se, você somente se tornará apto e competente em algo por meio da prática, da repetição e da dedicação. Dica Você já ouviu falar em sinapse? É a relação de contato entre as células nervosas que geram a transmissão de informações e, consequentemente, a aprendizagem. Novamente, cito Aristóteles, que afirmava a importância de praticar exercícios e considerava o hábito a melhor ferramenta para a excelência. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Desde crianças, precisamos repetir muitas vezes cada atividade até pegar o jeito. Pense na criança aprendendo a caminhar, por exemplo, ou a comer com talheres. São necessárias várias tentativas até aperfeiçoar a prática e muito empenho até chegar à perfeição. Grandes pilotos de Fórmula 1 um dia já foram novatos e se atrapalharam com os pedais do carro ou tiveram dificuldade em concatenar câmbio, direção e espelho retrovisor. E assim também é a vida, em qualquer área que escolhermos. Para nos tornar especialistas, demandará esforço e tempo. Dica! Os exercícios ajudam a aumentar a liberação do fator neurotrófico, uma proteína endógena responsável pela sobrevivência neural e a plasticidade do sistema nervoso. Além disso, os exercícios aumentam a produção de novas células cerebrais, tornando-as funcionais. Educar a inteligência é dilatar o horizonte dos seus desejos e das suas necessidades. James Russell Lowell Veja que interessante esse infográfico que mostra o tempo aproximado para uma pessoa se tornar um especialista em diversas áreas. Esses números foram apresentados pelo Udemy.com e amplamente divulgados. De acordo com diversos estudiosos, um especialista precisa em média de 10 mil horas de prática para se tornar um experto em uma área. Observe os números a seguir. Quanto tempo leva para se tornar um especialista? Tipo de formação, graduação, mestrado, PhD, doutorado, escola da vida. Astrofísica, 26.880 horas, PhD, artes culinárias, 13.440 horas, graduação ou mestrado, esportes, 9.600 horas, escola da vida. Neurocirurgia, 42.240 horas, doutorado, litígio, 13.440 horas, doutorado, poker, 7.660 horas, escola da vida. Yoga, 700 horas, graduação ou mestrado. Economia, 26.080 horas, doutorado, celebridade, 320 horas, escola da vida. Tricô, 5.760 horas, escola da vida. Programação de computadores, 15.360 horas, escola da vida. Ficção científica, 19.200 horas, escola da vida. Quem quiser boa colheita, a receita é ser bom plantador, autor, desconhecido. Agora, mudando de especialistas para estudantes normais como eu e você, vamos pensar em alguns parâmetros menos exigentes e mais fáceis de se alcançar. Qualquer pessoa precisará praticar exercícios de divisão ou multiplicação até poder trabalhar com segurança no processo de resolução de problemas matemáticos. Ou seja, ninguém consegue ter o mínimo sucesso em operações matemáticas sem ter praticado muito as quatro operações. Aquelas mesmas que nos primeiros anos escolares precisávamos contar nos dedos ou fazer palitinhos para resolver. Portanto, vamos partir do seguinte princípio. Qualquer habilidade em qualquer área deve ser exercitada constantemente. Vejamos três benefícios relevantes que você poderá obter ao praticar exercícios na área em que ele estiver estudando. 1. Os exercícios fortalecem a competência necessária para desenvolver novas habilidades. 2. Os exercícios melhoram a circulação mental de informações e previnem contra os esquecimentos. 3. Com a atividade gerada pelos exercícios, os processos mentais podem se tornar automáticos, ou seja, com o tempo, os processos se tornam mecânicos e possibilitam avançar os próximos passos da aprendizagem. Mas, apesar de a mente humana possuir uma capacidade inestimável para realizar operações, sabemos que só conseguimos usufruir de uma parcela limitada da memória. 4. Caso a gente tente lidar com diversos temas ou fatos ao mesmo tempo, podemos perder o controle sobre o que estamos fazendo e acabar por não aprender nada. Por esse motivo, é fundamental arquivar e separar dados na memória para resgatá-los quando necessário. Dessa forma, devemos entender que a memória é fator fundamental na aprendizagem e é sobre ela que falaremos no próximo capítulo. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Guimarães Rosa O cérebro e seus hemisférios O cérebro humano é esse órgão imóvel que representa 2% do peso do nosso corpo e mesmo ocupando esse pequeno espaço, recebe cerca de 25% do sangue bombeado pelo coração. Sua divisão básica é formada por dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O órgão mais importante de nosso corpo é uma massa cinzenta com aspecto gelatinoso e responsável por processar todas as informações que chegam por meio dos 5 sentidos. A responsabilidade do cérebro é nos trazer consciência, movimento, linguagem, emoções, memória e entre outras funções, a aprendizagem. Divide-se em dois hemisférios, unidos por um corpo caloso, cuja função é fazer os dois lados se comunicarem. Portanto, lado direito e esquerdo, apesar de estabelecerem atividades diferentes, tem suas funções em constante comunicação. Evidentemente que toda essa configuração é extremamente complexa e não é minha função nem minha competência por menorizar essa complexidade. Vou me ater a apresentar funções básicas de cada hemisfério para que você se localize e entenda as relações que serão usadas nos próximos capítulos. Cabe ao hemisfério esquerdo a parte analítica das situações, as matemáticas, as lógicas e a parte consciente da linguagem. Esse lado é disciplinado, organizado e racional. Além disso, entre suas qualidades está a cautela e a análise. Ao lado direito, cabe a parte não verbal das situações, a identificação de imagens, a intuição. Considera-se também que a criatividade seja estimulada a partir desse hemisfério. Por sua vez, ele trabalha o ritmo, a música, a pintura, a imaginação, as imagens e as cores. Portanto, o lado direito do cérebro é, em geral, dinâmico e norteia-se pela intuição. Ao estimular as diversas áreas cerebrais, ajudamos na construção de novas conexões. Nossos interesses são ampliados e conseguimos melhorar a visão global. A forma como aprendemos é tão importante quanto o conteúdo em si. Meu conselho é que você diversifique as técnicas, que estimule os dois lados do cérebro e que criem novas formas de conexões. Este é um dos segredos da metodologia Já Entendi. Se você estudar todo o conteúdo acessado de forma linear e constante, nada lhe parecerá importante. Nada prenderá a sua atenção. E o pior, tudo o que você estudou será descartado. Nosso cérebro só guarda o que ele considera importante. E durante o sono, ele faz a triagem para armazenar aquilo que for incomum entre todas as informações que recebeu durante o dia.